Olá, minha gente, estamos aqui numa tarde de sábado, com muita alegria, com muito prazer, junto com todos os nossos amigos, camporreligionários, pessoal que realmente estamos aí no PT. E aqui recebendo a visita do nosso presidente estadual, Flacimar, pessoas que nós temos um respeito, que temos uma aproximação, uma pessoa que realmente comanda o PT no estado do Maranhão e tem sido, vamos dizer, um companheiro, companheiro forte nessa nossa luta. Vamos para essa luta, que essa luta é nossa, essa luta é de vocês. Para nós é um prazer estar aqui mais uma vez na cidade de Codó, uma cidade acolhedora, aqui com o nosso pré-candidato Chiquinho FC. Nós convidamos para vir se filiar o PT, foi uma grande aquisição, junto com a presidente Igreja, o time do Lula. E agora estamos aqui trabalhando já a pré-campanha. Estamos passando na cidade e queremos aqui, junto com o Partido dos Trabalhadores, dar essa contribuição nessa pré-campanha e, obviamente, depois lá na campanha.